Música 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 . . . Acerca a cidade de Sabará que eu vou fechar por 4 horas, por causa de um deslizamento de terra, o mesmo que aconteceu nesse trecho de ferrovia. Um morador do bairro Soradinho, que acabou a água, arrastou em um multilhão. Abril, o meu Deus, 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 o meu Deus. Um mundo tomou e descobriu este lugar, faltaram 15,000 dias pra não bater o perro desta casa vizinha. Algo tudo, 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 tem muito, tudo, tudo. Algo tudo, quer um bom dia, entrar e desnusteeado, tem que meter em um... Algo mesmo, ué! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?